Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, eu tava preso aqui na sala de bomba e shooter, né, galera? Eu tava esperando resetar a sala de carga ali, né, morreu com a bosta. E do nada, galera, começou a chegar o hack aqui, né, tropa? Como eu tô dentro da sala aqui, só que eu tô logado, né, eu vim com a... Peguei uma arma aqui dentro da sala mesmo, né, eu não vim armado pra cá, eu vim pelado. Só que eu tô me equipando com o próprio luxo da sala de cartão, né, que eu vou ficar aqui até eu conseguir pelo menos aí uma refinadora de titânia, alguma coisa assim importante, né, galera? Já peguei duas vezes a sala de cartão aqui sem o cartão, né, que no caso eu tava aqui dentro preso, tá, tropa? Antes de eu vir pra cá, vocês podem ver que minha vida ali tá cheia, a comida tá cheia, a água tá cheia, né? Então eu vim pra cá trouxei, né, galera, pra não ter perigo de eu morrer de fome ou de ser desse tipo de coisa, tá bom? O loot que eu tô matando os caras aqui dentro, galera, eu tô deixando preso, tá, aqui dentro, tô deixando sumir, na verdade. Não tô pegando arma também, tô jogando no chão. Vou ficar mesmo só com uma das armas, né, que no caso a M762. Conforme a roupa que eu vou achando aqui dentro também eu vou me equipando, beleza? Depois quando eu sair daqui, galera, eu vou dar liberação, tá? Eu vou ficar aqui até eu achar alguma coisa muito importante. No caso eu já peguei o luxo do cara aqui, eu tava com capacete e boto de steel. Lá, resetou de novo. Então eu já vou juntando o luxo, né, galera, e guardando dentro do cofre ali, né? No caso tem 396 de sulfura. Se eu achar alguma coisa mais importante eu tiro o sulfura e coloco alguma outra coisa mais importante. Eu vou trocando o luxo ali, galera, conforme eu vou achando o luxo melhor que o outro, tá bom? É, e chegou um hack ali, galera. Ele tava rastejando, galera. Rastejando não, ele tava debaixo da terra, né? Só que como ele tá aqui dentro da sala de cartão, do lado de fora, na verdade, ele não consegue se esconder o corpo inteiramente, tá, galera? Então ele fica a metade do corpo pra fora. Esse clã aí, na verdade, é o clã inteiro de hacker, tropa. Olha ele ali, ó. Esse aí é um dos hackers. É o clã inteiro, galera, é o clã raid. Mas é o clã mais boot que eu já vi na minha vida, tropa. E os caras não sabem atirar, galera. Com ou sem hacker, os caras literalmente não sabem atirar, tropa. Esses caras é muito boot, ó. Eles estão em 3 ali agora. Ó, o hacker tá lá, ó. Olha, tá parado, galera. Tá vendo, ó, quando ele trava assim é porque ele tá ativando o hacker, ó. Ó, deitou no chão, ó. O que ele tem no chão, ó, lá, ó. Tá, morreu com a bosta. Ó lá o hacker, vê, ó. O óbvio de novo, você vai ver o hacker, ó. Ó lá, ó, o irmãozinho aqui, ó. Toma. E é só tiro na cabeça, galera. Então você tomar muito cuidado, né? Porque ele é boot demais, galera. É demais da conta. Todos esses caras desse clã aqui. Todos esses, tropa. Os caras não fazem ideia nem de como que atira. Os caras é muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. Não vou sair daqui agora. Vou continuar aqui dentro. Ó, já acabou o resistor também. Mas vou continuar aqui dentro, galera. Não vou sair. Eles vão voltar aqui de novo daqui a pouco. Ó, voltaram, galera. Só foi falar, ó. Olha, correndo, ó. Toma, morreu com a bosta. E o hacker... Ah, você tá morrendo, então eu nem vi. Boa. Agora vai o clã aqui aí de ralo também, né? Bom, galera, ele tava... Como eu nasci na base, guardei o luxo que tava no cofre. Enquanto isso, o abóbora, galera, ele veio aqui e conseguiu pegar um counter-ride nos caras que tavam raidando aqui, ó. Matou os caras tudo que tavam aqui. E os caras que conseguiu pegar o gabinete aqui, né, galera. Vamos pegar o... Eu tava... Quando eu tava aqui perto, eu tava dando liberação pro cançal de cartão pra fazer, né, galera. Ele também tava, né? Mas no caso, quando ele nasceu aqui perto, ele deixa sempre uma arma no cofre. Aí nasceu aqui perto, viu os caras raidando e já veio correndo na counter-ride, né. Vou pegar algumas... Ó, o cara veio pra arraigar. Me... Chegou, joão. Não, eu tô bem aqui, pá, já também. Minha vida tá cheia. E os caras tá gastando C4 em madeira aqui, galera. Não tem lógica. Meu Deus, Platinosa. Ó, metendo bomba. Boa, Platinosa. Boa. Dá-lhe bomba, dá-lhe bomba. Os caras tá me metendo C4 na paredinha de madeira, no chão. Olha aqui, ó. Tá liberando, tá liberando. Ó, meteu C4 na parede, ó. Que isso, Platinosa. Meu Deus do céu. Matou o abóbora. Peraí, abóbora. Deixa eu só finalizar esse cara aqui, eu já te ajudo aí. Deixa eu trancar aqui de novo. Ó, mais uma C4. Boa, já foi. Não sei se colocou bomba ali ainda. Acabou. Os caras tavam colocando C4 no chão aqui pra poder tentar me matar, galera. Calma, Platinosa. Não precisa apavorar desse jeito não, bem. Ó, tá aberto ali em cima. Vou ficar cuidando com a mira bem certinha. Pra trancar logo. Pra aparecer ele é só uma na testa. É pra buf. Ó, eles tão aqui dentro. Platina! Vai morrer, bem. Deixa eu quebrar aqui, daí o abóbora vai correndo. Já matou o cara ali também, ó. Agora acabou. O cara gosta que não tem mais cama. Deixa eu quebrar o carro deles aqui também, né. Dá um prejuizinho a mais, né, Platinosa. Toda coisa também, galera. Esses carros, eu achei que o carro fica... Achei não, né. O carro fica mais estável, tropa. Quando tem essas rodas grandes atrás, tá. É, no meu caso, todos os carros que eu faço, eu sempre coloco roda dianteira. Não coloco roda traseira, né. Atrás eu também coloco roda a mesma que a da frente, né. É, roda frontal. E quando você coloca o carro feito normal, galera, com a roda traseira e a roda dianteira no lugar certo, o carro fica mais estável, tá. E não fica pulando, capotando, igual sempre fica aí. Então, vamos voltar pra base. Eu não consegui gravar aqui, galera. Mas os caras, aquele que tomou o counter-hard, eles vieram aqui na base, ficar perturbando. Se quiser, vieram até querer raidar aqui uma... as paredes. Acho que viram que por dentro tava de estilo, né. Até o peito pelo gabinete agora faz estilo ali. Eu tava esperando pra poder upar pra Titânia primeiro. Mas até agora eu não achei ainda o refinador de Titânia. A gente vai... Ó, tem um cara aqui, galera. Vou aqui na BioResert rapidinho, galera. Fazer a sala roxa, né. Uma sala que nem sabia que tinha aqui, né, troca. O abóbio falou pra mim que tinha uma sala aqui. Eu nem sabia que tinha. Acho que essa sala apareceu depois da atualização, né. Que veio esses códigos, essas coisas aí. Então, depois a gente vai pegar uma... Uma base no platinócio lá também, galera. Tá de pedra. De pedacinho de estilo, né. Só que se a gente raidar a parede de pedra, o teto de pedra lá. Pode ser que a gente consiga dar um... Goring Deep no cara, né. Aí é que a gente consegue acabar raidando a base sem precisar de raidar o estilo. Não tem nada de bom, não, galera. Dá vontade até de dar liberação. Só não vou dar liberação porque eu tenho a janela pra trepurar aqui, né. Pra pegar o estilo. É, Titânia, na verdade. Eu vou upar a primeira porta lá, pros caras pensarem que tá de titânia a base, né. Aí, galera. Chegamos aqui já na base. O cara tá correndo aqui, meu Deus. Coitado, platinócio. Beleza. Já largou a base, saiu correndo, né. Ah, calma. Seu batinócio. Ah, bamba. Pronto. Ah, me deu cinco segundos. Quatro segundos. Dois segundos. Vai, vai, vai. Acelera, meu filho. Acelera. Vai, 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 vai. Beleza, conseguimos. Aí, agora enquanto a Bob fica ali, eu vou pegar os luxos das forjas. Vou quebrar essas forjas aqui pra poder chamar a atenção dele, galera. Pra ver se ele abre a porta. É, a luz. Opa, sufuro, ó. Boa. Ferro. Ferro não tô precisando não. Eu vou precisar de steel, galera. Steel e sufuro, né. Pra fazer bastante bomba. Pronto. É, galera, eu vou fazer isso aí. Eu vou... A Bob tá falando que tem loot aqui. Boa. Bom, então é isso aí, galera. Eu vou quebrar essas forjas aqui pra chamar a atenção do cara, né. Fazer ele abrir a porta. Ele abrir a porta, a Bob já corre pra dentro. Ó, ele nasceu aqui, ó. Vai, galera. Nasceu ali o... Ó, o cara nasceu aqui de novo. Boa, Prato de Novos. Muito obrigado, bem. Ele abriu a porta, a Bob entrou pra dentro, ó. Valeu, Digo. Um salve pro Digo aí, Digo. Obrigado por ter abrido a porta. Carta, Digo. Coitado, aí deve até ser arrependido até a alma ter abrido essa porta. Coitadinho pra de nós. Aí fica aquele negócio, galera. Ele abre e fecha, abre e fecha rapidão. Aí numa dessa, uma pessoa consegue entrar, né. Eu dei muito goi de fazer isso aí, galera. Deixa eu dar permissão pro Platinose aqui. Beleza? Pronto. Ó, vê que se tem loot bom aqui. Já vamos whipar também, né. É, a lootzinha aí, mais ou menos, não tem muito loot bom não, galera. Opa, bom. Combustível só, né. O resto. Tem nada de bom aqui não. Vamos só whipar isso aqui logo. Não vou nem pegar loot que não... Nem pra triturar, não vou pegar. Até a fundação tava de pedra aqui ainda. Não ia tomar raio de qualquer jeito. Ó, a fundação do Steel tava de ferro, né, galera. Ó, então vem aqui triturar o resto das coisas agora também. Como eu falei, galera, a gente não vou nem ficar guardando muito essas coisas mais. Na base tem um baú já de peça de um, né. Que peça um e peça dois. Peça um é peça de pano, tá, galera. Que eu coloco. É, no caso corda, agulha e linha, essas coisas. Peça só de pano, né. E a peça dois, que é o outro baú. Eu coloco só peça de metal. Que é cano, mola, chapa, chip. Que é aquele corpo de seringa, esse tipo de coisa, tá bom? E aí eu sempre encho um baú de cada. Como eu jogo solo, galera, não preciso mais do que isso, né. Então eu sempre encho um baú de cada. O resto eu trio tudo, tudo, troca. Todas as outras peças que eu conseguir pegar, eu trio tudo, tudo. É por isso que eu consigo upar minha base pra estirar pelo gabinete muito rápido, tá, galera. Que eu não fico guardando coisas que eu não uso. Não fico guardando nada pra enfeite, né. Eu só deixo o que eu vou precisar. Deixa eu explotar aqui. Ah, coitado, acho que ele veio tirar a print, troca. Foi mal pra gente, nossa. Corta aí. O Ale também, eu acho que é um casal que tá a base de lá em Exilio. Eu pedi pra tirar a print também. Até adicionei eles aqui pra poder doar a cama. Ale, dois, sei lá, alguma coisa assim. Tá gastando muito isso? Não, não tava, não. É, mas o rastrador tava mirado pra cima aqui, ó. Alguém passou aqui. Deixa eu dar uma... Colocar logo esse rastrador aqui já também. Encher de rastrador aqui na base, galera. E tem que achar esse grama desse refinador titã, troca. Já pesquisei aqui na rodada de guerra, ver se alguém vende também. Até por cupom tô comprando e ninguém tá vendendo, galera. Parece que ninguém tem esse negócio no servidor. Esse refinador titã. Tem uma base. O hack lá já tem, né. Tem um clã também, o clã Karma, parece. Esse clã é um clã bem focado. Mas parece que eles não tão focados nesse server aqui, não. Eles estavam focados no começo, né. Não sei se eles já quitaram do servidor ou o que aconteceu. Parece que eles até apareceu vendendo a base ali, troca. Não sei se eles já tão em outro servidor, tão vendendo a base. Sei lá o que tá acontecendo. Bom, então, é isso aí, galera. O vídeo vai, ficando por aqui, se inscreve no canal. Valeu!